A data mais romântica do ano está chegando e é sempre especial presentear a pessoa amada. Neste sábado, dia 12, comemora-se o Dia dos Namorados e a data já começa a movimentar o comércio de Linhares. E planejar esse momento é essencial para se ver livre de complicações. Uma das orientações, a princípio, é justamente o planejamento, né? É planejar, pesquisar, não deixar nunca de pesquisar. É sempre bom pesquisar antes de ir às compras. Há aqueles que preferem algo mais romântico, outros joias. E há também os que preferem continuar no clássico chocolate. O Dia dos Namorados é uma das datas que mais movimentam o comércio. E para aqueles que ainda não compraram o presente do seu amor, o comércio de Linhares estará funcionando das 8 da manhã às 18 horas de segunda a sexta e no sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde. A Caroline é uma dessas pessoas que prefere se preparar com antecedência para não fazer feio na hora de presentear o parceiro. Quero colocar os chocolates juntos com outro presente. Aí eu estou comprando antes. As compras virtuais também se tornaram uma opção. E acertar no presente de primeira às vezes é difícil. Por isso o diretor do Procon orienta os consumidores quanto à troca de mercadorias. As compras virtuais, essas aí é tranquilo. Porque a própria legislação já garante sete dias para toda compra feita fora do estabelecimento comercial. O consumidor pode desistir dessa compra independente de motivo. Dentro desse prazo de sete dias. Agora, as compras presenciais, aquela que o consumidor vai até o estabelecimento, verifica a mercadoria, escolhe, olha e compra. Essa aí, ela não desiste troca sem defeito. Embora a maioria das lojas faça troca de produtos sem defeito. Mas ela coloca algumas condicionantes. O consumidor deve ter essas condicionantes. E também, no ato da compra, verificar junto ao vendedor se aquela mercadoria vai poder ser trocada sem defeito. E as condições que a loja exige. Então não deixe para ir às compras na última hora. Caso haja algum problema, basta procurar o Procon. Caso haja algum problema.